Você precisa ser fofa Eu sei, mas eu não consigo Ah, calma aí A grande Manu Totinho Tá aqui pra te ajudar É sério? É pra isso que servem as amigas Afinal, eu sou a irmã mais nova da Manu Eu sou a mais fofa Então, observe E a pena Tá bom Meu Deus, coisa mais fofa Sua vez Isso acaba com a pessoa Mas eu tô legal Não se preocupa, você vai ficar bem também Ok, você tem que forçar um pouquinho Mas é legal, você vai conseguir Vai, sua vez Ah, desculpa, deixa eu voltar Eu tô de muito mais fofa que eu, então, tipo, sei lá Não sei se eu vou conseguir, mas Ai, vamos lá, né Um Dois Três E Não abistada Olha, não se preocupa Você vai conseguir Você tem que ir Você tem que ir Você calma E Andeu Tá, não entendi Bom É Vai lá, amiga Confio em você Vai Tá Tá bom Um Dois Três E Tchau 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 Obrigado.